Chegamos numa conclusão Que o Badozinho tá no gueto É o melhor dessa zona E é meu moleque Estamos esperando Mas enquanto O Badozinho é o melhor dessa zona Porra Eu Badozinho é o melhor dessa zona Sim senhor O Lílian Onde que está o DTT Aqui dentro do sofá Aqui eu descendo Quem disse o cuspeiro aqui Não tá tentando aqui Menta aqui O que pode tentar parar no grande Os que filhos estão meçando Olha lá Esse cara é a brana O que fala muito é Olha lá Olha lá Olha lá Vem me chamar Opa É só pra dizer Que o D5 é o melhor É o Bado D5 Tá com a roupa 30 O Bado D5 O Bado D5 Que diz o D6 O Bado D6 O Bado D5 O Bado D5